Oi meninas, meninas, bom dia meus amores, estou aqui com mais um vídeo para vocês, se você é novo ou nova por aqui, gente, não se esqueça de se inscrever, de comentar, compartilhar e deixar seu joinha, tá bom? Então meus amores, hoje vamos fazer a empada de camarão, gente, vou fazer um recheio de camarão super delicioso e quero compartilhar com vocês, gente, eu já tinha feito aqui outras vezes e não compartilhei com vocês, mas hoje eu lembrei, lembrei de vocês, né? Então meus amores, estou aqui cortando as verdurinhas, vou até mostrar aqui e vou fazer também empadinha doce hoje, hoje só vai ter empada salgada e empada doce, não vai ter pãozinho, vai ter suco, não vai ter as outras coisas, não vai ter bolo, né? Então bora lá, aqui meninas, já comecei a cortar, né? As verdurinhas, ó, tomate, pimentinha de cheiro, dois jantinhos de alho, uma cebola, vou usar creme de leite, vou usar caldo em pó, caldo de camarão, super gostoso esse caldo aqui, extrato de tomate, gente, milho, ali está a celora, né? Para fazer suco, o leite não está lavando, tem outros lá, né? Já pego para ter nada e lavar. Aqui meninas, está o camarão, está descongelando, gente, eu prefiro descongelar ele assim, eu sigo as instruções do saquinho aqui, ó, pode descongelar na água, tá bom, meus amores? Aí a gente fica virando assim, ó, pronto, virar só esse lado e também descongela também no micro-ondas, só que eu prefiro assim, tá bom? Agora eu vou cortar a verdurinha e começar a preparar o recheio de camarão, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já cortei as verduras aqui, ó, tem a pimentinha de cheiro, alho, aquele ali é bem grande, cebola, tomate e coentro. Aqui está o sazão, né? Sazão não, é, sazão, mas é caldo de, com o sabor de camarão, que é super delicioso. Vou usar também esse temperinho, que é com o tempero baiano e pimenta calabresa, o creme de leite, o milho, o molho de tomate, né? E aqui tem o amido, o amido não, a farinha de trigo, tá bom? Pra dar uma ligazinha no creme. Então vamos lá. Meninas, vou colocar aqui, gente, ó, mais ou menos uma colher de margarina e um fiozinho de ovo. Ó, um pouquinho. Então, meus amores, eu coloco a margarina com óleo, porque pra refogar frango, todo tipo de recheio, é, o camarão, ele fica, fica um recheio mais gostoso, tá bom? Agora, gente, eu vou colocar a cebola. Aí, depois eu coloco, deixa eu dar uma boa refogadinha, aí depois eu venho com o alho e o restinho dos temperos, tá bom? Vou colocar mais aqui, que ficou ainda mais aqui na, na, na tal daqui. Deixa eu dar uma boa refogada, gente, pra poder vir com o alho. Meninas, agora eu vou colocar, gente, o alho, a pimentinha de cheiro. A cebola já tá bem amarelinha, quase dourando. Aí, aqui eu deixo dourar pouquinho, pra que o alho não, não queime, gente. Depois, eu venho colocando o tomate e, por último, eu coloco só o coenco, tá bom? Meninas, e hoje eu quero levar vocês comigo, né, na rua. Pra vocês verem um pouco da nossa rotina na rua, tá bom? Esses dias, eu passei os dias quase todos sem aí. Só quem foi, foi o Alexandre, porque eu tava fazendo algumas coisas em casa. Aumentar aqui só o pouco, eu tinha baixado. Gente, já tá subindo um cheirinho super delicioso, né? Bem gostoso, um cheirinho aqui. Deixa eu dar mais uma refogadazinha aqui. Pronto, meninas, já tá no, ó. Bem refogadinho, do jeito que eu quero. Agora, eu vou colocar o camarão. Vou colocar sal. Depois, eu acerto aqui o sal, né? Aí, eu dou uma refogadazinha nele, meninas. Com esses temperinhos, pra depois eu colocar um fulminho, um colorau e os outros temperinhos, tá bom? Gente, a Mel tá chorando ali, a Lorena tá fazendo dever. E ele quer tá mexendo. Ela já deu um papel, já deu lápis a ele, mas ele não quer negócio. Depois, eu vou experimentar se tá bom de sal, porque tem temperinho ali que eu vou usar, que já tem sal também. Por isso que eu não boto muito sal no início, não. Porque já vai que tempere com, deu o gosto do sal já com esses temperinhos, né? Deixa refogar bem, meninas, eles, viu? Deixa refogar bem, porque aí fica mais gostoso. Você já pode fazer direto esse recheio, sem prezar de refogar, mas... Eu prefiro refogando o camarão, por causa que fica mais gostoso. Dá mais gosto ao recheio. Ó, deixa refogando só um pouquinho aqui. Meninas, já refogou, né? Já deu uma refogadinha boa, que eu vou fazer agora. Vou colocar, ó... Isso aqui é cominho, com tempero baiano, pimenta calabresa. O pessoal gosta bastante de pimenta aqui, então... Não precisa nem ter... Nem colocar com pena a pimenta, viu? Vou colocar... Ó... O tomate. Vou dar mais outra mexiguinha. Aí vou colocar... O pavo que é doce. Derramei um bocado aí, gente. Vou colocar, gente, o molhinho de... O molhinho não, o extrato de tomate, tá bom? Deixa eu pegar aqui uma colher. Ó, menina, vou colocar aqui uma quantidade boa, porque eu quero esse molho... Não quero um molho seco, tá bom? Quero esse molho bem molhadozinho. Pronto, essa quantidade aqui é ideal. Não vou colocar mais. Aqui eu só vou colocar um pouco de água. Um pouquinho a coisa mesmo. Ó. Ó. E aí, meninas. Aqui eu vou colocar o temperinho... De camarão. Vou deixar cozinhando aí mais um pouco, pra depois eu vim finalizar. Meninas, já passou um... Tem aqui mais ou menos uns 4 minutinhos. Então, vou abaixar aqui o fogo. Agora, gente, eu vou colocar... O milho. Só ver na mais um pouquinho da água. Vou colocar o creme de leite. O creme de leite, vocês... Coloca a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Eu vou colocando aqui aos poucos, pra mim ver a cor dele. Como é que vai ficar a cor que eu quero. Colocar mais um pouco. Meninas, já experimentei o sal. Tá super bom, viu? Tá super bom de sal. Ó. Coloquei mais ou menos meia caixa de creme de leite. Agora, eu vou colocar... A farinha de trigo. Gente, a farinha de trigo, vocês podem dissolver também. Ou então, pode colocar ela seca. Mas, eu prefiro assim. Dissolvendo, porque... Eu vou vendo o ponto. Meninas, ficou uma delícia. Viu esse recheu? Até pra... Colocar em lasanha também fica bom. Todo tipo de salgado. Só que pra fazer pra pastel, vocês têm que deixar ele mais seco. Como é pra empada, pra fazer também pãozinho, deixa ele mais cremosinho. Vou colocar um pouco do coentro. E o resto eu coloco... Eu coloco depois. Quando esse... Esse molho já estiver pronto, tá bom? Aí, meninas. Vou deixar cozinhando aqui por cinco minutos, que é o tempo que cozinha a farinha de trigo. Gente, ó. Já se passaram cinco minutinhos, já deu tempo suficiente de cozinhar a farinha de trigo. Tá bom? Agora eu vou colocar o resto do coentro. Tem, meninas, que tá uma delícia aqui, viu? E aqui, meninas. Só façam mexer. Desliguei agora, né? Porque no que a empada vai assando, o coentro vai soltando mais gostinho ainda, tá bom? Então não precisa deixar aqui mais no fogo. E nosso molho já está pronto. Deixa eu colocar vocês mais de pertinho. Gente, eu ia ligar o flash, mas a bateria tá baixa, não deu pra ligar. Então, ó. Olha só. Meninas, fica super delicioso. Esse molhinho aqui, né? Esse recheio. E ele fica assim mesmo, porque é que fica gostoso, viu? Porque quando ele esfriar, vai endurecer mais um pouco. Agora eu vou... É... Preparar a massa. A massa eu já ensinei aqui a vocês. Não tem erro, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu vou começar a preparar aqui a nossa massa da empada, ó. Eu coloco um ovo. Se vocês quiserem drobar aí a receita, vocês vão aumentando a quantidade de produto, tá bom? Vou colocar meia margarina, tá bom? Que no caso dá 250 gramas de margarina. Sou tão inteligente. Podendo ter pegado uma colher. Peguei um garfo. Ó, meus amores. Coloquei meia margarina, tá bom? Certinho, ó. Vou colocar, gente, 50 ml de água, tá bom? Vou medir por esse copo aqui. Ó. Dá mais ou menos aqui, ó. Dá mais ou menos aqui, 50 ml. Colocar um pouco de sal, gente. Já faz tudo a olho. E duas colheres de creme de leite. Aí, meus amores, eu mexo aqui um pouco pra dissolver o ovo com creme de leite, a água e a margarina. Se precisar de um pouquinho de mais um pouquinho d'água, eu coloco depois que eu colocar a farinha-entriga, tá bom? E coloco meio pacote de farinha-entriga. Tá vendo, meninas? Coloco tudo a olho, ó. Aí, eu mexo assim. Essa massa, menina, não é aquela massa, é... Podre, que chama, né? Não é aquela massa... É... Que ela fica mais sequinha, aquela de... Que ela fica, é... Desmanchando, sabe? Ela é uma massa mais fofinha, essa daqui, tá bom? Isso aqui, você pode mexer normal. Aquela outra, você tem que ir esfariando ela, né? Pra que ela dê o ponto. Isso aqui, ó. As mãos já tá limpas, viu? Que eu lavei antes de... De fazer a massa. E aqui, é assim, ó. Vou misturar aqui até ela... Dissolver, soltar... Ela limpar essa bacia, tá bom? Ó. Aqui, eu tô vendo que vai precisar de mais um pouco de massa. Gente, essa massa ficou super gostosa, viu? O creme de leite faz... Total diferença aqui nessa massa. E vocês podem substituir... A água toda pelo creme de leite. Só que eu... Coloco a água e o creme de leite. Ó, ela já tá limpando, ó. Já lá tá limpando toda a vasilha, ó. E aqui, eu tiro um pouquinho. Coloco nessa mão aqui. E experimento ver se tá bom de salvo. Tá ótimo. Aqui, meus amores, eu cobro. Cobro ela. Com essa tampinha mesmo. E... Deixa eu passar mais ou menos... Uns 15 minutos, que é tempo que o nosso recheio... É... Ele fria pra fazer as empadas, tá bom? Meninas, enquanto... A nossa massa da empada salva, ela tá descansando. Já vou preparar... A empada doce, tá bom? Empada doce. Eu coloco também a... Uma quantidade... Mais ou menos... 250... 250 gramas de farinha de trigo. E eu vou colocando dentro da olho, sabe? Fecha, fecha. Mas se eu lembrar, deixa a receita aí pra vocês, tá bom? Eu vou colocar açúcar. É só colocar o açúcar aqui na vasilhinha. Aí, meus amores, o açúcar. Duas colheres dessas, uma colher de... De... Sopa. Quatro. Três. Três. Pronto. Coloquei aí... Três colheres bem generosos de açúcar. Porque essa aqui é daquela... De chá, tá bom? Agora eu vou fazer assim. Mexo. Dissolvo aqui esse açúcar todo nessa margarina. Pra depois colocar a farinha de trigo. Olha, meninas. Eu mexi bem. Pra dissolver mais um pouco do açúcar. Esse processo aqui é bom vocês fazerem com... Fuê. Só que eu não tenho o fuê. Eu vou na colher mesmo. Ó. Fazendo por onde derreter o açúcar todinho. Mas não dá pra derreter todo na colher, tá bom? Agora, meus amores, eu vou colocar a farinha sem fermento. E vocês podem colocar o ovo aqui dentro também, se vocês preferirem. Só que eu gosto mais dessa massa sem o ovo, tá bom? Meninas, tô lembrando aqui... Meninas, eu vi que tinha parado de gravar. Tava dando a memória cheia, né? Então, meus amores, eu coloquei pra carregar um pouquinho. Fui apagar algumas coisas. Já finalizei aqui a massa, né? Porque não gravou. Eu tava falando, não tava gravando essa parte. Parou na hora que eu ia... Tava mexendo que ia colocar a massa. Então, meus amores, já tá prontinha aqui a massa. Aí eu vou colocar esse... Esse... Prato aqui. E vou deixar ela descansando aí, tá bom? Pra gente começar a fazer as empadinhas. Coloquei aqui as empadinhas, ó. Que eu não sei quanto é que vai dar aqui de empadinha nessas doces, viu? Porque hoje eu fiz um pouquinho a massa. Aqui, gente, ó. Já coloquei. Eu faço as bolinhas assim, ó. E vou colocando. Aí aqui eu deixo esse... Esse resto aqui pra fazer a tampa. Se caso sobrar, eu coloco naquelas outras. E aqui tá o nosso recheio. Agora eu vou começar a preparar. Meninas, olha só. Mostra aqui, Aletana. Eu já enchi aqui. Já tava fechando essas daqui, né? E agora... Vou finalizar aqui fechando essa. E vou mostrar pra vocês como é que... Eu abro a massa pra poder fechar as empadinhas. Ó. Eu pego um bolinho assim. Passo uma bolinha. Aí faço assim, ó. Poco aqui, ó. O Alexandre tá gravando. Ó. E vou abrindo assim, pra não ficar também ela muito grossa. Aí fecho aqui, ó. E assim, essa massa é tão boa. Que conforme você vai fechando, vai cortando aqui, ela vai fechando, tá bom? E aqui eu vou ficar finalizando aqui essas. Pra depois fazer as empadadoras, tá bom? Meninas, já finalizei aqui as empadinhas. Tô passando aqui, ó. A gema. Só gema, gente. Pura. Que fica mais... O acabamento mais bonito. Ela fica bem douradinha, tá bom? Pra poder... Pra poder... É... A gente assar ela e eu começar... Assim que eu botar no forno ali, o forno já tá pré-aquecendo. Assim que eu começar, eu vou... Assim que eu colocar no fogo, eu vou fazer as doces, tá bom? Menina, tem uma paradinha aqui. Ai, gente, tô morrendo de calor. Gente, o cabelo soltou aqui. Vou já botar pra dentro. Essa touca, meus amores, é de cabelo. Que eu comprei. Porque eu ainda não comprei daquelas... É... Não, não? Daquelas que... Das branquinhas, que é de usar mesmo, gente. Então, é lá a rocha que teve. Onde que eu saí parrou com isso aqui de uma marca, né? Alexandra Leida. Oi, Alexandra. Oi. 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 Oi, gente. Eu vou mostrar aqui as empadas de camarão já estão assadas. Aí eu coloquei agora as empadas doces, tá bom? Já é três horas. Já tá quase na hora da gente sair. E eu vou já tomar meu banho. Porque é tempo que assa as empadinhas doces, tá bom? Olha só, meninas. Já tá todas assadinhas, ó. As empadas, né? Agora eu vou, ó. Eu já coloquei as meninas doces, ó. Tá vendo? Tá assando. E... E eu vou tomar meu banho agora, ó. Meninas, já finalizando, né? Já são todas as empadinhas. Vou mostrar aqui a vocês. Já estou prontinha, ó. Vou assim, ó. Shortinho. Vou assim aqui, né? Alexandra já pegou as outras coisas. Pegou suco, pegou sacola. Vou assim, meus amores. Tenho que comprar uma toquinha pra botar no meu cabelo. Vou mostrar aqui a vocês. Meninas, olha só. Aqui tá as empadinhas doces. Não vou levando todas. Porque se eu botar uma por cima da outra, elas vão misturar e vão pregar. Preciso comprar outra vasilha maiorzinha, tá bom? Aqui, gente, ó. Aqui tá todas as empadinhas. Vou fechar logo que é pra elas não esfriarem. E agora a gente vai sair pra rua, tá bom? Vamos passar ali pra comprar. Porque guarda na Paf Maria. Quase todo dia nós compra. É quatro, meu amor. Ai, Jesus. Que calor, hein? Olha a rapadura que eu quero comprar, papai. Aqui tem a rapadura que eu quero levar pra pai. Eu disse, pai, Iria, você tem uma rapadura boa, que ele é louco pra rapadura. Quando eu for lá, eu vou levar umas duas rapaduras dessa daqui pra ele lá, mano. Tá boa? Tá gostosa? Não era bacalhau. Bacalhau pra tomar... Estão pedindo pra fazer de bacalhau, mulher, mas a gente... 43 reais um pedacinho de bacalhau. Meu, o quilo... Não, não dá, não. Só se dá aqui mais pra frente a gente, né? Investir mais um pouco. Pois obrigada, minha linda, viu? Tchau, meu amor. Tchau, boa noite. Pra você também. Gente, fizemos a primeira venda, né? De uma empadinha. Agora nós vamos dar uma paradinha ali pra comprar o guardanapo. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu tenho uma empadinha de camarada. E tem a empadinha doce e tem um suquinho hoje, tá bom? Empada doce, empada de camarão e suco de limão com acerola. Deixa eu fazer. Tá bom, meu amor. Obrigada, viu, minha linda? Ai, que caro. De camarão e tem a empadinha doce de leite condensado. E tem um suquinho hoje de acerola com limão. Tem o acerola e empada de camarão. Tá bom. Tem o acerola com limão. Tem o acerola com limão. Tá bom o suco? Beleza. É acerola com limão. Tá gostoso, não tá? Beleza. Ai, tu não tem um troco de cinco. Deu quanto? Deu sete, meu amor. Deixa eu ver se eu tenho um trocado pra tentar. Não tem um atrasar vocês. Pronto, deu certo. E obrigada, minha linda. Meninas, fizemos a segunda venda da empada de camarão e um suco. Agora vamos seguir o caminho, né? Boa tarde, minha linda. Hoje tem empada de camarão. Eu não como camarão. Não come? Não sei. Tem alergia? Não, eu não tenho. É porque nunca me agradeço. Assim, aliás, coisa fruta do mar. Uhum. E é saudável. É, eu gosto. Peixe, eu adoro. Tem suquinho de acelola com limão. Amanhã você vai fazer daquela... Ah, de frango, né? Sim, frango. Tá bom, minha linda. Bem quentinha da hora. Bem quentinha eu trago amanhã, viu? Tchau, meu amor. Tchau. Gente, ela sempre compra de frango. Ela gosta mais de frango. E não gosta de camarão. E é tudo de camarão? Tudo de camarão. Então, o que você tem na camarão? Eu faço de frango, faço de calabresa, porque hoje eu tenho só de camarão. É, todo dia eu faço só... Eu peguei, eu nunca peguei na camarão, não. A gente tem que agradar os clientes, aí. Ah, eles pedem, né? É, é, não dá. Eu quero um camarão. Tem um de camarão? Jogo aqui, que eu já não digo que eles... Mas esse camarão, como é? Será essa boa? Eu nunca peguei esse caminho, não. Nunca comeu camarão? É, encame direto, aí, ó. Camarão, camarão. Camarão é só... É gostoso, ali, é com molhinho, viu? Molhinho bem cremoso. E a de doce é de leite? Ó, a de doce é de leite condensado. Tá boa? Tá boa? Quatro reais de troco, né, meu amor? Muito obrigada, viu? Meninas, outra venda, né? Uma doce e uma de camarão. Nós vamos para a fina de limão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Hoje eu tenho uma vida preparada, ó. E tem palinha doce. Meninas, cheguei já em casa. Gente, acabou de chegar nesse instante. Eu ia gravar já ali na... Quando a gente estava próximo, chegar em casa. Mas eu esqueci. É... Não é que eu esqueci. Também o celular não estava dando para gravar. Deu memória cheia. E, gente, eu quero mostrar para vocês. Graças a Deus vendemos tudo, ó. Meninas, é... Não deu para me levar todas as empadas doce, né? Porque essa vasilhinha é pequena. Então, ficou gente sem empada doce. Porque teve loja que eu cheguei. Não deu tempo nem a gente ir nas lojas tudo, não. Nas que a gente anda de todo dia, né? As de costume. Não deu tempo. A gente só fez praticamente só uma rua e meia. As empadas de camarão venderam tudo, 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 tudo. Teve loja que a gente chegou e o pessoal ficou dividindo, sabe? As meninas dividindo com os colegas. Porque não deu para todo mundo. Mas amanhã eu vou fazer de novo. Amanhã eu vou fazer de camarão. De camarão. Porque o pessoal gosta bastante, né? E vou fazer mais... Tem umas empadas doce aqui. Está no congelador. Que era para mim ter levado tudo. Se a vasilha fosse maior, né? Mas não é. Amanhã eu vou levar esse resto que tem aqui. E vou fazer mais empadas. Porque as empadas doce vêm de tudo. E é isso agora também, né? E Samuel está aqui de frente para a vovó morrendo de rir. Porque ele não pode ver mais eu pegar no celular, né? E então, meus amores. Quando eu cheguei aqui em casa. Para me finalizar aqui o vídeo. Estar gravando esse vídeo aqui para vocês. Gente, quase que não terminei a pagar a coisa. E dando memória cheia. Dando memória cheia. Direto, direto, direto. Meu celular está com isso. Então eu paguei bastante coisa. E para poder conseguir gravar esse vídeo aqui, né? E aí? E aí o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Foi um fácil venda. Você mesmo, né? A gente pode ganhar um dinheiro extra, né? Uma rendinha extra. Fazendo qualquer coisinha em casa. E saindo para vender na rua, né? Hoje foi a empada de camarão. Mas todo dia eu sempre estou fazendo empada. Pãozinho. Empada doce. Esfira. Eu faço bastante coisa, né? E ainda tem o suco também, né? Então, meus amores, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar seu joinha, comentar e compartilhar, tá bom? Tchau. Tchau.